o fim de semana das estrelas em si é muito chato, não tem desafio de enterrada não tem desafio de habilidades não tem 3 pontos que fim de semana das estrelas é esse, Vitor? eu acho que a NASCAR tem muito o que aprender com o videogame da Angélica se fosse aquele formato seria muito mais divertido assim antes de falar do Larsson assim, eu acho que perdeu a função porque o All Star hoje da NASCAR ia ser 20 pilotos então pode chamar a corrida de All Star e ter o Daniel Soares lutando pra entrar nela desculpa, era muito mais do ano passado que, sei lá, tu tinha um grid de, sei lá, 10 caras 12 caras do mais alto nível e aí tu deixaram uma briga legal agora a gente tem uma NASCAR que foi pro Texas o Texas que assim, não é tão ruim pra NASCAR quanto é pra Indy, mas ainda assim não foi nem essa maravilha toda tinha que criar uma fórmula que lembrava o brasileirão dos anos 70 pra tentar empolgar as coisas que é aquela coisa de pegar o resultado do primeiro segmento invertia no segundo aí invertia de novo no terceiro aí, sei lá tirava um número de uma caixinha pra ver quantos pilotos iam ser invertidos ou não enfim, mas mesmo com tudo isso não mudou o que a gente viu nas semanas anteriores que é um, a Hendrick tem um carro muito bom e dois, tem um piloto muito bom em Kyle Watson ele já vem numa sequência impressionante de cinco top 2 seguidos ou seja, tem lá em primeiro ou segundo venceu as duas últimas corridas venceu o All Star agora ele que já tinha vencido o All Star em 2019 se não me engano ainda pela ganasse enfim tá na cara que o All Star é um piloto muito bom e tá na cara pra todo mundo que não importa o formato não importa o contexto a Hendrick tem da equipe a ser batida o Keselowski andou bem ontem parecia até que ia levar vitória mas eu sinto que é uma coisa muito circunstancial de esse formato de ter uma relogada a cada, sei lá 10, 15 voltas impediu o All Star de, sei lá abrir 5 segundos de vantagem e tomar conta da corrida mas ainda assim mesmo com todos esses defeitos ainda é inegável que pela tradição da corrida do All Star que é uma coisa que existe já desde a década de 80 se não me engano ainda é uma coisa muito legal de ter no currículo e pro Largson é praticamente especial pra deixar claro pra todo mundo claro pra todo mundo aqui ele é não vou dizer que ele é favorito ao título porque com o sistema de playoff seria louco pra gravar isso mas ele é um cara que assim eu vou ficar muito surpreso se ele não não chegar lá no top 4 eu acho que ele consegue ele tem cara pra vencer cada um do cada um das fases dos playoffs aí lá na última corrida não tem como saber porque sei lá um acidente um toque aqui ou ali pode acabar com tudo mas o Largson é realmente um piloto impressionante nesse momento não tchau Legenda por Sônia Ruberti